E vamos tá vendo aqui agora, meu querido, a mídia paulista se mordendo por conta da renovação do Arrascaeta com o Flamengo. Vamos, rapaz, você vai sentir um pouquinho de raiva, tá? Já adianto pra vocês. Mas antes, se inscreve no canal, parceiro. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito INSCREVER-SE. Aperta ele, se inscreve, aciona o sino e amassa o like. Quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento. Estamos batendo quase 25 mil aí. Dá essa moral pra nós, se inscreve aí. Se inscreveu? Então vambora, meu parceiro. Vamos tá assistindo isso aqui, cara. Olha, vambora. Falar do Flamengo, que a notícia do dia é a renovação do Arrascaeta. Alguns acham que é muita coisa até 2026, pela idade do jogador, pelas lesões que ele teve ultimamente. Mas é um cara importante. É um cara que joga. É um cara acima da média. Quando ele não joga, o Flamengo passou por uma draga desgraçada. Aí o Renato Portaluppi, na oportunidade, quebrou a cabeça pra tentar improvisar um ou outro e não conseguiu arrumar alternativa. E é novo. Não é tão novo, não. 27. Não, novo assim, não é nenhum absurdo. É diferente o contrato dele. Os jogadores são diferentes, mas o contrato vai até 2026, né? É, então ele vai ter 31, 32 anos, né? Quando acabou o contrato. É, mas é outro patamar de jogadores. Já provou isso, né? Tem o fator lesão que o Márcio falou. É, esse é o problema dele, né? Ele tira e mexe, ele tem um probleminha aí, né? Não deve ver. Mas dá pra vender, não dá? Isso de não. Se já tivesse a oportunidade, se tivesse a oportunidade... Não, pra virados árabes, não dá? Ele vai ter 30. Não sei. Como é que você é? Não sei, só se for assim, China. China também é a pessoa. A China não, só mundo árabe aí. É, contado demais com isso, né? Você não varia ou não? Qual foi o valor mesmo? Não tenho valor de... Mas com certeza recebeu. Já era um dos salários mais top do futebol brasileiro. É, agora é o mais alto do... Junto com o Gabigol. É, então. Gente, a falta de realidade na cabeça... Foi pra casa ali 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 por mês, né? Sinceramente, 4 anos. Eu sei que se não fizer isso, você não tem ninguém. Mas 4 anos é muito tempo, né? É até o final de 2026, ou seja, 22 inteiro, 23 inteiro, 24 inteiro, 25 inteiro, 26 inteiro. Tinha que ser até 2066 o contrato da Rascaeta. Então são 5 anos de contrato. Deveria ser criado algo, até pra ajudar os clubes nessa questão administrativa. Eu sei que é muito difícil e complexo isso de ser feito, Flávio. Mas ser criado algo é de um tempo máximo de contrato. Mas são 5 anos, né? Não, mas reduzir isso, né? Ah, você acha que... Tem gente que defende... Tem outro momento, se você perguntar pra torcida do Flamengo, pra todo mundo... Ai que não renove com o Rascaeta pra ver. É, tá doido. De novo, é a história de político dirigindo o clube. Você acabou de contar agora aí. Agora, gente, é tal história. Quando... Parece que a Lei Pelé é uma coisa agressiva, né? Na verdade, o que acontece? O futebol brasileiro, ele... O jogador era tratado que nem lixo. O jogador era escravo do clube. O cara chegava assim, antes da Lei Pelé... O Flamengo deve ter passado por isso, ou você já pegou só a Lei Pelé? Não, eu vim andar antes da Lei Pelé. Então, o cara era escravo do clube. Acabava o contrato, o cara não renovava isso. Ó, eu vou te dar isso aqui, pega se quiser, senão você tá ferrado. Grandes jogadores isso aconteceu. Por isso que ganhava um pouco, né? No passado. Eu tinha que aceitar o que iria, assinava em branco, tinha que fazer isso tudo. A Lei Pelé, ela é ótima. O que você precisa ter é o clube sendo tratado como uma empresa. A Lei, ela fala assim, eu tenho um limite. Perfeito. É isso aí. Eu tenho um limite, a minha empresa tem um limite. O Bragantino contrata jogadores aí, ele contrata moleque. Com potencial de venda, porque ele quer, ele tem que prestar contas. Por que que você pagou X? Porque eu vou vender com potencial pra venda de X. Empresa é outro papo. Você vê que o Ronaldo chegou lá no Cruzeiro. Ô, Jailson, 41 anos. Isso aí, não tô discutindo o nível do Jailson. Adoro o Jailson. Achei ele um cara simpático. Vamos falar em Jailson, Flávio, que tinha acertado com o Cruzeiro. O Rafael Cabral tá sendo anunciado no Cruzeiro. Muito bom. Gente, rapidinho. Esse papo de clube e empresa tem que ser tratado como empresa, mas não precisa ser empresa. O Real Madrid não é uma empresa, tá? Só pra citar um exemplo, claro. Muito legal. Então aí você pega, ele olha e fala assim, pô, dois milhões de reais pro Jailson, por um contrato. O Real Madrid, assim como o Flamengo, é um clube associativo e não empresa. Tô falando, é tratado como uma empresa? É, mas não é empresa juridicamente falando. Não, não vale a pena pra mim. O próprio caso do Fábio. Faltou melhor condição? Pode ser. Mas aí você vê a empresa, tá ardendo o dinheiro do cara. O cara fala, opa, peraí. E sabe o mais curioso, Flávio? Falei isso aqui também. O pessoal tava aqui, o Mauro, o Mauro Beto, o Mauro César. Pela primeira vez no Brasil, a gente tá tendo uma experiência de um clube empresa de massa. Não tínhamos. Tínhamos o Bragantino, que não é um clube de massa, não é de grande torcida. Agora a gente tem um clube de massa, dois. Botafogo e Cruzeiro, de torcida, de cobrança. E é uma experiência nova pra nós isso aqui também. Eu acho muito importante o gestor, seja ele quem for, e vai arder do cara mesmo, ele tem que fazer o que ele quer fazer. E aí, que nem o Ronaldo, depois ele falou lá com a torcida, mas tá resolvido. O negócio não pode ser resolvido por torcida. Não pode ser resolvido por... Agora, graças a Deus, esses clubes não tem mais, né? Não tem mais conselheiro nesse negócio. Você tem que resolver isso tecnicamente, financeiramente. Esse é o respeito ao clube. Não é porque a massa... Gente, o negócio de torcida paga é cascata. Não existe isso aí também, não. A torcida não paga nada. A torcida só vai se o time estiver ganhando. E se você colocar o custo, o que a torcida rende, a renda do clube, ela é um dos menores fatores. Mas dobrou o número disso, viu? O número de... Isso alegra muito. Mais uma coisa que eu discordo dele. Porque se o clube recebe o que recebe da televisão, é porque as pessoas estão colocando no canal e as pessoas estão assistindo. Se não tivesse torcida pra assistir o time jogando, o clube não receberia a maior parte da sua grana. A maior parte da fatia da pizza que vem da televisão. Então isso aí tá falando besteira também. Então os caras dobrou o número de associados no Cruzeiro, hein? Então, porque o time estava embaixo, muita gente cancelou de raiva. Dobrou o número de associados no Cruzeiro. Mas agora você cria uma nova esperança. Se você, por exemplo, fala... Cria uma nova esperança. Existe o contra-argumento com relação a isso que você tá falando. Porque se a gente colocar no papel pra grandes clubes, a questão de associado é uma grana muito alta. Não, não, não. Mas aí é diferente. É um projeto bem feito. Não, não, não. É diferente. O sócio torcedor e o associado, eles têm um valor... Esse é o torcedor que contribui. Mas ainda assim é muito menor do que as outras rendas. E a TV. Falando de marketing, de venda de direito de televisão, é terceiro ou quarto item. Público, né? Público. Tudo, tudo eles são itens menores. Agora, por que é que você tem isso tudo? O marketing, a venda de direito de televisão? Porque você tem torcida. Mas não são eles que têm que decidir. Se for pra eles decidirem, você faz por plebiscito. Você precisa ter um administrador com frieza pra tentar fazer o melhor possível e bancar com o dinheiro dele. Então se ele estourar, ele estourou com o dinheiro dele. Esse é o negócio que tem que ser feito. E não há, tem pressão do conselheiro. Ué, o Pablo e o Vitor Bueno estão saindo de São Paulo? Por pressão de conselheiro, de torcida e tal. Isso não existe, gente. É possível que o Rogério tenha referendado. Mas não existe isso. Não tem. Não pode ter esse tipo de importância. Você não pode, tipo assim, o Bahia. Foi uma decepção pra mim, o Guilherme Benitano. Quando ele aceita que torcida uniformizada vá pressionar os jogadores dentro de campo. Isso não existe. E ainda mais torcida uniformizada, que é uma minoria da minoria da minoria. É um grupo pequeno... Quanto... Torcida do Corinthians. Ela tem uma força enorme no clube, né? Torcida do Informizado. Qual é o percentual desses caras com relação à torcida do Corinthians? Zero, 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 um. Não é nada. E os caras têm uma força enorme. Não pode acontecer isso. Não pode. Vamos pro intervalo. Uma hora, doze minutos. Continuamos aqui no meu vídeo. Eu queria te falar aí do Arrascaeta, né? Coisas inacreditáveis, como o Vampeta, o mais lúcido aqui, né? Que falou. Não renova com o Arrascaeta pra ver o que acontece. O cara falando que é velho, que é muito até dormir. Olha, cara. Vou te contar, hein, cara. É brincadeira, viu? Galera, se inscreve aí no canal. Adiciona o sino, amassa o like. Tamo junto. Saudações de Brunegris.